É o delírio tomando conta no Monopiá em São Paulo. Com a presença do Esporte Clube Corinthians Paulista. Com a presença da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. 36 minutos e 30. Cobrança de falta para a equipe do Corinthians. O grito de gol mais do que na garganta. Levantamento de Zé Maria. Olha o vaguinho na trave. Toque de cabeça, chance. Gol do Corinthians, Monopiá em São Paulo. Brasile para o Corinthians. Depois de tudo o que aconteceu, a frente da meta pontipratana. Cruzamento de Zé Maria. Toque de cabeça de Basílio. O vaguinho, o pé esquerdo na trave. Vladimir tentou de cabeça. Finalmente a complementação de trás de Basílio. O Cílio se aproximou. Atenção. Corinthians campeão paulista depois de 23 anos no Monopi. A festa é sua, torcedor corinthiano. Aí a invasão da torcida do Corinthians. Corinthians campeão. É a festa do povo. Esta massa que acompanhou o time albinegro. O Cílio se aproximou. O Cílio se aproximou. O Cílio se aproximou. A CIDADE NO BRASIL